Alô, nação rubro-negra Acabou de escalar, quero ver quem vai jogar Diego Alves é nosso goleiro Fez sucesso lá fora, mas é brasileiro Do lado direito quem joga é Rafinha Defende e ataca dentro das quatro linhas Nossa dupla de zaga temos que aplaudir É Rodrigo Caio e Babo Mari Na ala esquerda Felipe Luiz Jogar no Flamengo ele sempre quis Por isso tá muito feliz Oh, 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 Flamengo Oh, 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 Flamengo No meio campo vem a formação O Gerson é destaque com o Ilharão Everton, Ribeiro e De Arrascaeta Os craques do time só toca de letra Gabigol e Bruno Henrique Dispensa qualquer comentário Dispensa qualquer comentário Essa dupla deixa louca a defesa De qualquer time adversário Oh, 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 Flamengo Oh, 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 Flamengo Nosso banco de reservas Também temos que exaltar Excelentes jogadores Joga em qualquer time da Série A Ainda é titular Oh, 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 Flamengo Oh, 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 Flamengo Oh, 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 oh